Fala gurizada, vim ver a brava hein, muito tópica, meu chapéu gurizada, eu tava muito ansioso pra vir aqui gurizada, nossa, e ela ficou muito destacada, meu Deus do céu. Ela, ela por que? Cara, muito, sei lá. Por que que é ela? Por que que não é ele? É Popzilla, termina com mar, agora tu não viu né? Agora então eu senti a pressão mesmo, ficou o nome né, Popzilla né? Popzilla gurizada. É mais imponente né cara? É né, muito da hora né? É melhor, pelo menos o Amaury vai andar com uma mulherzinha né cara? É, pelo menos. Popzilla é uma menina né? Mas aí, sobe aí então. Acho que eu vou pelo outro lado né, que nem precisa erguer a perna, tem que bater o pezinho não? Não, não, agora já tá no botão. Agora já é partida elétrica já. Ai nossa. Já me fez lembrar de um detalhe cara, não estava até esquecendo, suporte das muletas. Me ajuda a lembrar, Amauryal, uma coisa que nós já temos que construir já em breve agora. Nossa, que negócio é destacado gurizada. Top. Mas, olha. Fácil para chegar e subir nele, é fácil né? É fácil que eu vejo. Ó, tô aqui, a perna não precisa nem botar para o lado de lá né cara? A sua perna e sentou. Aí ó, é só se arrastar para o lado e já era. Olha aí galera. Marcha gurizada, vamos testar ou ainda não? Vamos testar? Cara, hoje nós vamos fazer um testezinho sim, mas sabe o que que eu tava afim? Eu preciso cara, fazer um outro suporte para botar o pé aqui ó. Porque se não só tu vai andar, nós queremos andar também né Muriel? Não, e se nós for andar e ter que botar o pé aqui em cima, enquanto não tá pintado, tá de boa. Depois que pintou o motor, esfola, acabou com tudo. É, gurizada. Eu pensei em não fazer Muriel aquele suporte ali, porque daí se os caras pedirem para o Amaury, deixa eu dar uma voltinha e tal, daí ele já pode dizer, não cara, não dá, isso aqui é só para mim, adaptado para mim e tal. Só que porém, nós se lascamos também né. É, gurizada de fabricação, olha, não existe no Brasil dessa. Ah, muito da hora né. Tá bom, tá bom cara, para de querer agradar aí, é só pagar um café que tá tudo certo. Ah, tá doido esse caralho. O café vai ser pouco. Tira o pé aí, só para a galera ver. Quer que eu tire o meu pé? Eu já tô sem o pé, o que que eu tiro? Sai fora cara. Olha aí, aqui nós usamos um pedaço de pedaleira de twister cara. Fizemos a solda aqui ó, ficou bem legal. Por coincidência, essa semana apareceu aí uma pedaleira estragada do outro lado né. Mas e como é que vai botar se tá estragada? Estragada, mas não tanto. Ah, essa aqui quebrou o suporte aqui do escape. E então nós podemos utilizar né cara, porque a parte onde vai o pezinho aqui ó, dá para nós fazer um serviço igual lá naquele lado lá. Nós cortamos aqui assim e soldamos na tampa né. Mas e tudo é jeito? Ah, vai ser um trampo né. Mas nada que... A BMS Garage não resolva. É isso aí cara. Solda inteira. Isso aí ia dizer. Eu ia dizer nada que uma boxer dessa não resolva né. É. Ó, nós vamos... Vamos fazer mais ou menos um desenho aqui, do que que a gente acha que vamos conseguir aproveitar dessa peça, acho que isso aqui é mais ou menos suficiente ó. O furo aqui tu já vai deixar para tirar o da tampa? É porque não podemos bloquear esse parafuso, senão não desmonta né. Vai ter que ser bem alinhado o negócio cara. Porra, agora acho que eu consegui um bom acerto na peça. Se soldar aqui vai ficar legal cara. Tira a tampa agora. Ah, por causa daquele parafusinho ali? É. Não não, pois é, mas é porque daí tem que resolver ali. Eu estava primeiro desenhando a peça. Ah, mas aí tu vai colocar a chave por onde ali? A minha ideia era cavocar um buraco na peça daí. Não, estás doido cara. Para a chave entrar? Olha o buracão que tu vai ter que arrebentar aí ó. Vai pegar ainda bem nessa hastezinha. Puxa esse parafuso aí, faz favor. Que que era outra ideia, será para ele? Olha, se tu quiser soldar isso dali e não ter que fazer nenhum furo, aí teria que colocar um prisioneiro. Transformar isso aqui em vez de um parafuso, um prisioneiro para fora, que assim ainda tu coloca com uma porca. Olha, tem a solução assim cara ó. Tem nesse bloco de intruder, na tampa direita dele aqui já é com prisioneiro. Ah, é uma pecinha com rosca nos dois lados aqui né? Isso. É, esse aqui eu acho que dava boa cara. Remover aqui o prisioneiro então. Estilo tailandês de trabalhar. Por que? Abaixado no chão aí, trabalhando no chão. Só falta aqueles, tipo uns chinelinhos né? Nos pés assim né? Os dedão tudo sujo aqui assim ó. Esparramado. Cai solda, já cai no meio dos dedos. E o cabelinho assim para frente né? Como é que é o cabelinho? O cabelinho assim ó. Olha aí, vamos ver se a ideia vai aprovar galera. Vamos ver se o homem é fera. Agora o prisioneiro ficou bem apertado ali. E nós vamos destravar as porquinhas, duas porcas. Que faz um contra travamento e vira como se fosse uma cabeça do parafuso. É legal essa estratégia para quando tem que tipo, colocar o prisioneiro ali no lugar né? Ó, agora a mulher tirou as porquinhas ali e simplesmente coloca uma e aperta. Vai apertar a tampa né? É isso aí. Nossa, nem eu não sabia dessa informação gurizada. É muita informação né Maurício? É, mas eu não sabia que existia essa festa né? Ó, agora então vamos ver. Ah, daí se um dia precisar dá para tirar a tampa ali então. É, quando for desmontar daí vai vir com a chavezinha de boca ali assim ó. Né? E vai ir tirando a porquinha e vai conseguir puxar a tampa e o prisioneiro vai ficar lá igual estava no bloco da intruder né? É isso aí. Ó Maurício, consegue dar uma mãozinha para mim cara? Vou, com certeza. Cara, tipo assim ó, tu teria que conseguir aguentar o alicate aqui porque daí ó, eu vou soldado aí para mim pontear. Ah, tu tá aí né? Pois é. Então... Não, se tu tivesse pedido um pé meu ia ser difícil, mas a mão eu conseguiria. Eu pensei até que tu falou, ô Maurício, bota teu outro pé aqui para mim ver a mesma altura do outro lado. Não, bata o pé, mas se quiser eu bata o pezinho. Não, não tem mais pô, nós já tiramos. Batei o pezinho. Cara, um dia nós ainda vamos fazer uma perna mecânica maluca para esse doido aí cara. Nossa. É, vai estar o Amaury aí ó, nós vamos prender ele com a cabeça na morsa ali e vamos... E vamos soldar nele a perna. E não dá para correr. Vamos usar boxer nele mesmo. Será que gruda? Ou assim ó, ele não tem nem um toco da perna que sobrou ali né? Mas tu podia fazer rosca nele, moleque. Olha as ideias né? Brincadeiras à parte galera, um monte de gente aí já veio. Tá rindo né? Eu acho que ele gostou da ideia de fazer rosca nele ó. Lá ele hein. A galera comenta direto. Rapaziada, por que vocês não fazem uma vaquinha, alguma coisa para comprar uma prótese para o Amaury, ao invés de ficar fazendo essas gambiarras aí para ele se matar? Ele prefere as gambiarras. É, ele prefere. Mas é o seguinte rapaziada, o Amaury não tem nem um pedaço da perna dele né? Não sei cara. Se vocês quiserem eu mostro. Não, 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 não. Aí que aparecem outras coisas aí. Censura né? Eu vou morrer de novo. Daí assim ó, ele não tem pedaço da perna dele ali. Quem tem ainda um pedaço da perna é muito mais fácil para se adaptar com a perna mecânica, com essas próteses, certo? O Amaury... Conta aí como é que foi cara, tu já recebeu uma prótese né? Eu já recebi uma prótese. Daí como ela é amarrada aqui ó... Amarrada na cintura toda né? É, amarrada toda na cintura. Aí ela pega aqui assim ó, mais ou menos aqui embaixo do peitoral e daí daqui para baixo né? E ela encaixa aqui né? E ela é bem ruim de caminhar porque ela é desarticulação femoral. E daí ela desarticula aqui e no joelho também. Daí tem que andar bem na manha. É bem melhor tu para se locomover, tu já se acostumou muito mais fácil com a amuleta mesmo né? É, com a amuleta agora eu me acostumei mais esse ano sabe? Depois que eu comecei a andar mais com a amuleta, mas eu andava mais de cadeira no caso. Então no caso tu não conseguiu se adaptar com aquela prótese. É, eu não conseguia né? Bem complicada e no queirão também como ela é muito amarrada aqui ó, tu desce no calorão cara. Então galera ó, é meio que tem uns detalhes entende? Tem uns detalhes por trás da história, mas deixa que nós vamos soldar. Prendemos ele de cabeça para baixo lá na furadeira de bancada, descemos a broca nele ali ó. E daí nós soldamos um pino. Eu acho que nós furássemos aí na bunda dele né? Não na bunda dele, mas na ossada ali ó. Nós podia tentar fazer uma cirurgia e pedir para o médico só botar um prisioneiro uma ponta de ferro. Mais um desse. Quem entende aí que trabalha com essas coisas sabe cara, se tivesse uma ponteira de ferro ali não fazia miséria, não fazia a perna dele. Ia ser poucas né Grisandro? Ia sair até o motor do estimpo. Mas aí o escapamento aí eu quero ver onde. A peça já está fria, não tem mais problema de nós queimar a nossa borracha né? Vamos colocar então a pedaleira do lado direito. Na real galera aqui ó, eu não soldei direito ainda ó. Eu me preocupei em fazer um pouquinho de solda aqui e um pouquinho aqui. Por quê? Nós estamos falando do motor montado, tem a junta da tampa, tem o óleo aqui dentro. Cara, nós não conseguimos assim ó, fazer uma descontaminação completa. Porque a solda alumínio tem que ser bem limpo né cara? Bem, não pode ter nada, qualquer sujeira que vim ali já fica uma solda mais feia, porosa, não solda bem. Assim nós já conseguimos já fazer o nosso teste e quando nós desmontar para fazer a reforma, daí sim a tampa vai estar fora do motor. Aí eu quero fazer um serviço bem legal aí cara. Já está bem firme ó, já consigo mexer toda a popzilla só pelo pé aqui ó. Aí vamos ver então. Olhando por cima rapaziada ó, vocês conseguem ver ó, os dois pezinhos estão até que bem alinhados né? Isso contando que nós pegamos o espaço onde casou bem a pedaleira na tampa, nos dois lados e soldamos. Então a chance era grande de ficar até um pouquinho diferente né? Ah, mas mexer assim aqui ficar também não tem problema, não vai incomodar a perna do Amaury ficar uma para frente e outra para trás. É que eu boto a perna ali para ver sim. Olha aí, agora como diz o Amaury, agora ficou destacado. Ficou destacado ali. Mas agora chegou a hora de tu fazer o teu teste da semana, já que hoje é sábado aqui na oficina. Hoje o Amaury não trabalha, ele veio aí fazer o teste rapaziada. Tá ansioso? Mas olha aqui, já estou até tremendo já. Vamos meter marcha, gurizada. Vai ser poucas. Vai lá? Vai lá. Aí sim hein. Agora pega na partida, Amaury. Pega na partida. Acelerar um pouco. Aí ó, gurizada. Tá ligado né? Primeiro é para baixo. Pé para baixo. Primeiro é para baixo. Pera aí. Agora sim. Meu Deus do céu. Aí ó. Virou o cloreto. Oh não. Silvestre, Silvestre. Ah não. É o Brian sem ternas. Vamos lá. Vai, vai rapaz. Olha aí o homem. Olha para frente rapaz, daqui a pouco vai bater o veículo. Tirem suas conclusões galera. Top ou não tá? Top né? Dá o pisca. Dá o pisca. Dá o pisca. Vai. Então se aproveitando que eu não posso correr por ele. Vai, vai. Vai lá. Para de dar o pisca e vai. Anda rapaz. Vai lá. Acelera. Galera deu bastante dica que vocês queriam lanterna de carretinha nos paralama cara. E ó, só como nós somos muito gente boa, Muriel não queria. Mas daí como eu e o Daniel queria. Nós compramos né? Dois contra um nós já compramos as lanternas de carretinha. Vamos fazer um caminhãozinho. Rapaziada, o que que nós vamos fazer? Nós vamos tirar esse baú aqui. Vamos fazer agora aquela bandeja engraxada igual as carretas tem. E o Amaury vai puxar um trio elétrico atrás. Vai ser fogo. Vai trabalhar agora como carrinho de som. Vai levar só as namoradas em cima do trio elétrico. Aqui é. Eu vou abrir e botar elas aqui. Vai abrir e botar elas ali dentro? Aqui. E aí, curtindo? Muito da hora né? Vou dar mais uma volta né? Vai lá, vai lá. Aproveita cara. Aproveita. Eu acho que vai ficar bem massa com as lanternas no paralama cara. Vai ficar legal Muriel. Tu vai ver. Tu vai se impressionar. A visão da iluminação vai ficar pra fora né? Não vai ficar escondida lá dentro né? Isso aí cara. Aí nós temos que ver o que que vamos fazer a respeito da lanterna da abis. Eu acho que daí o caminho vai ser remover ela e trabalhar num esquema diferente cara. As lanterninhas aqui ó. Estilo caminhãozinho ó. Acho que aqui ó. Vai ficar ó. Pisquinha e a luz de cidade e freio. Pisquinha, luz de cidade e freio. Vai ficar bem mais destacado o negócio. E aqui depois vai ter a placa. Oh, vai ficar bem legal cara. Vai. Vai de marcha agora. Só falta o pente na turbina galera. Lembrando cara. Sempre respeita o veículo nas curvas. Nunca fazer curva muito fechado, muito rápido. Entendeu Mauri? Porque ó. Pode virar. É perigoso. E aí? Agora vocês viram né? Ela não tem embreagem. Não. Eu encostei aqui pra ir freando. Tu sabe que aqui é o freio traseiro, freio traseiro e freio dianteiro né? É. Eu tava achando que era embreagem aqui. Nossa. E tava andando né? Repara na filmagem que coisa. Cada reduzida era um... Era pra poder frear um pouquinho na hora que... Não é popzilla. Não tem mais a embreagem que na pop mesmo tem. É igual a bis cara. Tá? Freio dianteiro e freio traseiro. Mas se ele vai se acostumar. Oh e agora conta pra nós. Nós já precisamos saber uma ideia da cor que nós vamos fazer isso aqui. Porque a reforma dela já tá próxima hein? Quem vai pintar sou eu. Quem vai escolher a cor sou eu. Ele não vai opinar em nada ó Maurinho. Rosa pink. Ah não me provoca. A outra vez... A outra foi azul né? Essa aqui ele nem vai saber a cor. Ah sei lá cara. O que a galera escolher nós vai meter macho junto aí. Tá mas já dá a tua opinião. Vê se eles gostam. A minha opinião seria azul. A mesma. Mas quem escolhe é você. Oh eu acho que era justo cara. Porque como é a cadeira dele. Só que veio de uma forma diferente. Eu acho que as vezes era legal então. É a cadeira 2.0 né. Top né gurizada. Mas... Sei lá deixa uma dica aí o pessoal também né. E se eu fizer ela de branco com os purpurinão. Assim meio nervoso. Nossa. Daniel já tá querendo acabar com tudo. Rapaziada querem ganhar um iPhone 16 Pro Max. E de quebra ainda. Só para ir junto. CG353 do motor invertido. Por 49 centavos. Então se liga que nós estamos nos últimos 38% do nosso sorteio. E ainda tem duas cotas premiadas no valor de mil reais cada uma. E quatro cotas no valor de duzentão. A Karina Helena do Nascimento. Junto com o seu esposo Gilvan. Acompanha o canal aí. Um salve para eles. Levaram uma cota de duzentos reais no sorteio. Já foi pago aí para eles. Cara ficou feliz da vida de estar participando. E de ter sido contemplado. E agora final do vídeo aí. Já deixo o depoimento dele para vocês. Vão participando porque ó. 49 centavos cara. A moto tá top demais. Vocês podem escolher a moto e o iPhone 16. Ou a moto mais oito mil reais. Lembrando que ó. Vai documentada já no seu nome. Até dois mil reais para mandar ela. Até o seu endereço cara. Isso aqui nós fizemos tudo com carinho rapaziada. Ainda tem mais um motor original que acompanha esse kit. Filé de mais única e exclusiva no planeta terra cara. 353 cilindrada. Caburadorzão na frente. Escapamento. Sai por trás do motor. Projetaço único rapaziada. Então participa. E a gente tá aqui pra agradecer. Nós fomos contemplados com o Pix de 200 reais. E na verdade foi a minha esposa que é inscrita no canal. O canal do TDS Garage. Ela fez isso porque eu sou muito fã de vocês. Eu assisto muito os conteúdos de vocês. E me inspiro muito. Inclusive eu tô aqui nesse momento. Fazendo uma manutençãozinha no meu carrinho. Fazendo aqui um reparo no farol. Um reparozinho nas rodas. Fazer a pinturazinha nas rodas aqui. E a gente curte muito esse tipo de conteúdo. Tá bom? E a gente tá aqui pra dizer também aos inscritos. E aos que seguem o canal da equipe do TDS Garage. Que é verdade. Que façam. Que vão. Tentem a sorte. Que podem chegar na sua porta também. Desculpa o nervosismo. Que a gente nunca foi contemplado. Tentem a sorte.